Geminas TV Online, oferecimento O Unifeg Guaxupé oferece agora o Pronatec Não perca essa oportunidade, faça já seu pré-cadastro e saiba mais sobre os cursos pelo site pronatecunifeg.com.br Mais de 10 mil internautas conectados por dia Mais de 300 mil visualizações mensais Sua marca vista em toda a região Anuncie aqui Começa a 38ª Feira da Bondade, promovida pela Pai de Guaxupé O pessoal já está, já estão todos empenhados na montagem aqui do palco Onde as atrações musicais irão se apresentar No parquinho aqui, o parque de diversões, nas barracas Já está quase tudo pronto E as atrações musicais estão imperdíveis Confira sua agenda para essa Feira da Bondade No primeiro dia, dia 9, Banda Brasa Dia 10, Trilhos Sonoros mais Banda Convoi Dia 11, Cantarelli Dia 12, Carlos Miranda Dia 16, João Paulo Molim Dia 17, a dupla Renato e Giovanelli Mais o cantor Saulinho Já no dia 18, Cativa Estrela é quem anima a noite Dia 19, Fabrício e Marcelo Dia 20, WM Music Show mais Samba do O E no dia 21, teremos a apresentação da dupla Johnny Marques e Cristiano Mais o cantor JP Soares, ex-samba, Wai Então, internautas, está imperdível essa 38ª edição da Feira da Bondade Aqui da Pai de Guaxupé E ao meu lado, a presidente da instituição, Ana Cristina Que nos dará maiores informações Ana, além de todas essas atrações musicais, quais serão as outras atrações, a culinária E de tudo que vai envolver essa 38ª feira Este ano a gente vem com alguns diferenciais da festa dos outros anos Nós vamos ter uma barraca de massas, que até então não tinha Nós temos uma cooperação de bastante pessoas que estão ajudando Para que todas as coisas sejam muito bem feitas Teremos no domingo, dia 12, uma feijoada Chama atenção que é limitada a quantidade Nós estamos fazendo para 200 pessoas Para poder agradar a todos, para todos terem que comer à vontade Quem precisar tirar aqui a Marmitex, nós vamos estar servindo também Só que é limitada, então a gente pede para que as pessoas que queiram estar aqui com a gente Liguem na Pai, já vá atrás para conseguir estes ingressos E teremos também no dia 19, no outro domingo Um encontro de opaleiros aqui de Guaxupé, de carros antigos E teremos a famosa costela de chão Que vai ser feita para o pessoal que vem de fora para fazer Com o apoio da Loja Maçônica Redenção Sul-Mineira Que também é limitado para 300 pessoas Já vendeu muito, então para quem se interessar Já procurar a Pai ou os voluntários que tem para vender Porque esta já está quase se esgotando E tudo mais que a gente pode oferecer ao nosso público A gente está tentando fazer o melhor No dia 12 também nós teremos um leilão de elétrons durante o dia Junto a feijoada Chá Beneficiente, agora nesse primeiro final de semana já acontecerá um? Já acontecerá um que é este leilão de elétrons Na realidade é o chá Beneficiente Que vai ter só prendas voltadas para tanquinho, fogões e outras coisas mais que nós teremos aqui O dinheiro que será arrecadado aqui com a Feira da Bondade Como que ele será utilizado e qual que é a importância Das pessoas comparecerem e colaborarem com a instituição Olha, hoje nós, como já foi dito em outras situações A Pai recebe dinheiro governamental Nós estamos passando por certas dificuldades E hoje a festa tem como objetivo principal sanar todas essas dificuldades financeiras Pelas quais nós estamos passando E haja visto todo o empenho que o grupo de voluntários e outras organizações estão nos ajudando É para conseguir sanar 100% de todas as nossas dificuldades E para que os internautas entendam a importância dessa colaboração, dessa ajuda Todo mundo que está envolvido aqui na festa são todos voluntários Desde as barracas, os cantores, todo mundo são voluntários Então voluntários, este ano que eu falei com alguns diferenciais Nós arrumamos parceiros Então nós estamos saindo com quase a festa 100% paga Então isso vai nos ajudar muito E em função disso todos são voluntários Os cantores, o pessoal que vem aqui trabalhar Tudo, tudo, gente que quer prestar o serviço e auxiliar a nossa Pai Então Cris, para garantir, o pessoal que queira garantir a feijoada E até mesmo as outras atividades Reforça o telefone da Pai Até que dia que esses ingressos estarão disponíveis Para a feijoada e para as outras atrações? Os ingressos estarão disponíveis até a quantidade limitada Pode estar ligando lá na Pai 3551-2245 Tem gente lá o dia todo Para estar podendo fazer esta venda Ou aqui mesmo na festa Então assim, eu não tenho como te falar até o dia Porque é em função da quantidade que tem Para que está a venda Agora para o pessoal vir à festa Que não precisa garantir ingresso É só vir aproveitar essas deliciosas pratos e guloseimas Que terão aqui na festa, além da música ao vivo Chop, cerveja Queria que você fizesse um convite para todo mundo Vir à festa a partir de amanhã O horário A partir das 19 horas Nós já estaremos aqui servindo todos os pratos Que já de costume e algumas novidades E eu convido a toda a sociedade de Guaxupé A estar vindo aqui Participando Vendo que a gente fez tudo com muito carinho Para agregar esse pessoal que vem Que curte, que gosta O pessoal que vem de cantores Foram voluntários E muitos cantores bons Que vêm durante a festa Então chamando mesmo a população Para vir fazer parte desta nossa equipe apaiana Até quando que vai a Feira da Bondade? Até dia 21, agora de abril Porque nós vamos aproveitar o feriado Às vezes chega feriado e não tem o que fazer Então nós vamos para a festa da PAI Para poder aproveitar Então, Cris, obrigado O convite está feito Reforçando o convite da presidente Venham todos prestigiar essa festa Venham todos colaborar com a PAI de Guaxupé Porque todos, desde os assistidos aos funcionários Até mesmo as pessoas que estão na diretoria Todos eles precisam do seu apoio Precisam da sua ajuda Precisa da sua colaboração Para que essa instituição Que faz um bem gigantesco Para as nossas crianças Os nossos adultos Que portadores de necessidades especiais Possa continuar existindo E possa continuar realizando Esse trabalho maravilhoso Encantador, magnífico Que esse pessoal realiza Aqui para as crianças da nossa cidade Então, a PAI de Guaxupé precisa de você Precisa da sua ajuda Do seu apoio Então, compareçam até a festa Venham prestigiar a 38ª edição Da Feira da Bondade Promovida pela PAI de Guaxupé Apresentamos o aplicativo da Geminas TV Com ele você fica por dentro de tudo o que acontece em Guaxupé e região A qualquer hora do dia ou da noite Baixe agora mesmo É de graça Disponível para Android E dentro de alguns dias Também para iOS Geminas TV Clique e assista Acrição e assista A guitarra Obrigado.